Caiu o cruzamento, Ian, Michel, GOOOOOOOL! Michel Curi, do Tupi! Dribble de copo, Neto Berola, que jogada do Berola, vai fazer o gol! GOOOOOOOL! Neto Berola, do Atlético! Na direita, e as bolas enfiadas no ataque do Atlético, olha. Olha o Magno Alves, dominou, pra fazer o gol! GOOOOOOOL! Magno Alves, o mago! Bernardo, na marcação, ele cortou, fez o cruzamento, o Magno Alves! O mago! O magnífico! O magnata! GOOOOOOOL! Do Atlético! Domínio, ainda conseguiu ficar com ela, que golaço! Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Neto Berola! Boa!